Marília fechou um pacote para a Europa e já sonha com o próximo passeio. Pela comodidade, ela prefere contratar uma agência de turismo. Ela me traz um conforto, uma segurança maior. Há mais de 20 anos no ramo do turismo, Elisângela conta que já foi procurada por muita gente que teve problemas durante a viagem. Porque às vezes aquele cliente sonhava em ir para um hotel, para o Caribe, vista mar, de repente ele está comprando por um pacote promocional, algo vista jardim, vista piscina, que não atenderia a expectativa dele. Gente como o Felipe, despreocupado. Só o check-in mesmo e eu espero com a sorte, né? Ele é um dos milhares de passageiros que passaram pelo aeroporto de Goiânia. Todo mundo de mala na mão, pronto para se jogar nas férias, né Giovana? Eu estava querendo que minhas aulas acabassem logo para eu ir viajar. Cerca de 315 mil pessoas devem passar aqui pelo aeroporto de Goiânia até o dia 31 de julho. Um aumento de 5,5% em relação às férias de julho do ano passado. Por isso, muitas companhias aéreas já colocaram voos extras e também reforçaram a estrutura. E é sempre bom lembrar das recomendações para não transformar a sua viagem em um pesadelo. Chegue com antecedência, que tenha o conhecimento da questão do despacho da sua bagagem, do que pode ser permitido a bordo da aeronave, o que deve ser despachado em porão, a documentação, especialmente de criança. Vera Lúcia esqueceu o documento da neta. Chegou antes, deu tempo. Está dando tempo, se Deus quiser, já está chegando já. Se tivesse chegado em cima da hora, perde o voo. Perde o voo. E quando o problema é com a empresa? Eu embarquei em Bruxelas e quando eu cheguei em São Paulo, a minha bagagem havia sido extraviada. Eu tive que aguardar dois dias para receber a minha bagagem. Segundo o PROCON Goiás, durante todo o ano passado, foram registradas 390 reclamações contra o aeroporto e a rodoviária da capital. Agora, em 2018, já são 202. O número de denúncias contra agências de turismo é ainda maior. 866 durante todo o ano de 2017 e 350 de janeiro até agora. Os motivos são diversos, desde taxas de bagagens, extravio de mala, cancelamento de voo. No caso de extravio de bagagem, o consumidor deve informar isso no balcão de atendimento, ainda no aeroporto. A companhia tem um prazo de 7 dias para localizar essa bagagem, entregá-la no endereço indicado pelo consumidor e se não conseguir localizar, tem que indenizar. Já sobre os clientes que preferem contratar agências de turismo, ela faz um alerta. O consumidor tem que guardar todos os documentos, prints de tela, conversas por e-mail, por WhatsApp, a cópia do contrato, para caso o serviço não seja prestado de forma adequada, registrar a reclamação no PROCON Goiás ou no Poder Judiciário. Agora, se tomar todos os cuidados, aí sim é só se entregar a uns bons dias de descanso. Toda vez que a gente viaja, a gente consegue viver melhor, sentir bem, ampliar conhecimento, renovar, enfim, é muito bom.